Música Você faz parte de uma banda de jazz! E começa a tocar, vai! Toca, 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 vai, 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 vai! Vai, vai, banda, vai, vai, toca, isso, vai, batera, vai, nossa líder, vai, nossa líder, vai! É a harpa, é a harpa no jazz, vai, vai, toca, vai, vai, toca, 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 isso, vai, vai, é! É o violino, vai, toca, 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 isso, vai, toca, 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 tocando, vai, teclado, vai! Toca, 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 vai, 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 isso, vai, lindo, lindo, vai, a harpa! Toca, 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 vai! Vamos dar o ritmo, vamos dar o ritmo pro rock! Agora é o rock, agora vai, vai, toca, vai, toca, vai, vai! vai 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 banda, vai, presta atenção, o mesmo instrumento, só que inverte a mão, inverte a mão. inverte, inverte a mão, inverte, inverte a mão, isso, vai, inverte a mão, vai, inverte, inverte, vai, inverte, inverte, vai, inverte, inverte, isso, vai, isso, vai, inverte a mão, inverte, inverte, vai, 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 toca, vai, isso. Presta atenção, mano, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com a mão Você toca com os pés Toca com o pé, com o pé, com o pé Toca com o pé, é com o pé Só com o pé, não troca mais com a mão É só com o pé Só com o pé nesse instrumento, vai É, toca com o pé, vai, vai Isso, vai, com o pé Vai, com o pé Toca com o pé, isso, vai, isso, vai Isso, com o pé Vamos mudar o ritmo Vamos mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo Pro sertanejo, é o sertanejo É, tocando com o pé É o sertanejo com o pé, vai, vai Sertanejo tocando com o pé, vai Isso, vai Vai Presta atenção, banda, presta atenção Você tá esquisito aqui Presta atenção, banda Presta atenção Presta atenção, banda Presta atenção Tocando com o pé Vamos mudar a forma de tocar Ao invés de tocar com o pé Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com o pé Você vai tocar com a bunda Com a bunda, vai Faz cadarinho de oito É com a bunda Faz cadarinho de oito É com a bunda Vai Vai Toca com a bunda, vai Vai Faz cadarinho de oito Vai Toca o instrumento com a bunda, vai Vai Consegui, mano, deu Faz cadarinho de oito Vai, vai Faz cadarinho de oito Vai, toca com a bunda Vai Vai Faz cadarinho de oito Vai 3, 2, 1 Olhos abertos Olhos abertos Olhos abertos Que isso? O que aconteceu aqui? Olhos abertos? O que que é? Você tá o que? Dançando, tá? Não Você tocou no instrumento com a bunda Que instrumento que era? A bateria Tocou bem, viu? Senta aqui Você veio com quem? É É, com quem você veio? Seu namorado Ah, cadê 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 Ah, tá ali, tá Legal Vem cá, então Vai lá, André Vai pra vocês pra cá André Vai aqui, ó Vai lá, senta pra lá Vem cá Só pra ver aqui o que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu O Sani